Tudo bom pessoal, meu nome é Jorge Stunf Junior, sou aqui da Stunf Cabeçotes. Nós em parceria com a FT Educations faremos alguns vídeos mostrando para vocês como é o nosso processo, como a gente faz a escolha dos cabeçotes, como a gente escolhe as nossas peças. E vamos estar aí fazendo uma sequência de vídeos demonstrando passo a passo dos nossos cabeçotes. Para quem gosta, para quem tem curiosidade de saber como é feito, para quem quiser aprender também, a gente vai estar aí fazendo esses vídeos e mostrando para vocês como é que a gente trabalha. Bom, o primeiro passo a gente estuda e planeja e vê como vai ser o uso do cabeçote. Se vai ser um cabeçote para a rua, se vai ser um cabeçote para a pista. A gente analisa se vai usar qual combustível, a gente faz uma análise, uma entrevista com o cliente de ver como vai ser feito isso, o que a gente vai colocar de peça nesse cabeçote. Esse seria o planejamento de peças. Em caso de carros de rua, a gente pergunta para o cliente qual vai ser o uso do cabeçote, se vai ser o uso extremo, se ele vai usar isso no dia a dia, se ele vai usar só de vez em quando para dar uma volta, se ele vai usar álcool, vai usar gasolina, se ele vai querer exigir uma potência maior. Tudo isso vai depender da escolha das peças, tudo isso vai depender da dureza das peças que a gente vai ter que usar. E a gente analisa bem isso, friamente, calcula tudo e analisa tudo para ver o que vai ser usado. Já em carro de pista, a primeira pergunta que a gente faz aqui é qual categoria que vai ser usado o cabeçote. Se vai ser uma categoria de um carro aspirado, categoria de um carro turbo, se é permitido o uso de nitrometano, se o rapaz vai usar, tem casos de carro que usa álcool ainda, tem casos de carro que usa metanol, e assim sucessivamente. A gente também analisa se vai usar um uso extremo de carro que precisa de muita potência, se é um carro que vai girar demais, então tudo isso varia. A gente faz realmente uma entrevista para o cliente, analisa o que ele vai precisar, para que a gente diminui no máximo o risco de quebra e consegue garantir melhor performance para o cliente, para que ele fique satisfeito com o serviço e que tudo corra da melhor maneira possível. A gente vai falar sobre a estrutura do cabeçote, o que tem que ser avaliado, o que precisa ser visto com atenção na escolha do cabeçote, depois de já feita a entrevista com o cliente, depois de já escolhido o modelo de peça que vai ser usada, a gente precisa analisar o cabeçote, a estrutura dele. Eu quero falar um pouco hoje sobre pontos fracos do cabeçote, o que pode estar danificado em um cabeçote original de fábrica, eu quero mostrar para vocês com mais detalhes o que a gente faz na escolha do cabeçote em si. O modelo que a gente vai usar de cabeçote é o cabeçote do motor Volkswagen AP, que hoje ainda é o mais usado aqui no Brasil, é o cabeçote que muitos carros ainda utilizam, categoria Turbo B, Turbo C, Standard, vários cartelos, Turbo A, 8 válvulas, vários carros ainda utilizando esse modelo de cabeçote, carros de rua, então por isso eu escolhi esse cabeçote, por ser o mais usual nosso ainda aqui no Brasil, e por mais que seja um projeto antigo da Volkswagen, é um motor que rende muito bem, então eu quero falar um pouco sobre os detalhes desse cabeçote, o que precisa ser avaliado para que ele seja um cabeçote que dure, que ele não venha danificar com o tempo. Eu quero mostrar para vocês aí hoje nesse vídeo esses detalhes aí que são bastante importantes aí na hora de fazer o cabeçote. Eu tenho aqui um cabeçote, que até a gente usou como um trabalho nosso na faculdade, eu quero mostrar para vocês algumas coisas que precisam ser analisadas. Essas galerias de água aqui, essa no caso aqui não está, mas muitas delas acontece uma corrosão aqui pelo uso, pelo tempo de uso, e começam a acontecer corrosões aqui. Isso aqui é muito importante analisar na escolha do cabeçote, para que essa área aqui não fique tão pequena, não fique frágil aqui nessa região, então o cabeçote com muita corrosão normalmente a gente já não escolhe, muito porque se ele tem uma corrosão aqui, muito provavelmente ele vai ter corrosões aqui nessas regiões dos dutos, então quando eu vejo que o cabeçote é corroído, eu já descarto ele para o uso de preparação de motores de competição. A gente faz um tipo de reforço nesse cabeçote, que é solda aqui, a gente fecha toda essa área e reabre somente com um furo, aí de uns 5 milímetros mais ou menos, que é o furo que vem na junta mesmo. Para a gente aumentar essa distância aqui, a temperatura não vai ficar tão fina essa região aqui, vai resistir melhor a temperatura, isso é feito muito em motores de carro turbo, motores aspirados não é necessário, porque a temperatura da câmara de combustão é menor. Outro detalhe muito importante de se analisar é os alojamentos dos tuchos, aqui o tucho, que vê se modelos que não serão aumentados no diâmetro do tucho, o tucho vai permanecer no diâmetro original, a medida da folga aqui é muito importante, a medida do alojamento do guia, se não tem desgaste também, isso é essencial para que o guia de válvula entre aqui, e com o aperto ideal para que ele não caia depois. A sede das válvulas a gente acaba não dando tanta importância, porque com o aumento do diâmetro das válvulas a gente precisa substituir, então às vezes tem um cabeçote com as válvulas já muito fundas, alguma coisa assim, a gente não se preocupa. Eu queria falar um detalhe desse cabeçote do motor AP, que houve uma mudança, aí de 93 para cá, 94, esses motores passaram de injetados, de carburados para injetados, e ele passou de tucho mecânico para tucho hidráulico, e houve uma mudança na estrutura do cabeçote. O alojamento da mola, a fábrica para poder caber o tucho, eles abaixaram aqui em torno de 7 milímetros, onde apoia a mola. Então o que acontece, esse modelo de cabeçote na hora de fazer a preparação dele, na hora de abrir o duto aqui, ele fica fino nessa região da mola, então é muito comum ele furar aqui para a região da mola, e começar a entrar óleo para dentro do duto da admissão. E aí não tem nem como usar, começa a fazer muita fumaça. Então eu falo para quem tem ideia de trabalhar esse cabeçote aqui, o ideal é que nessa região aqui, se tire bem pouco material, até trabalhe mais nessa parte aqui, mas na parte da mola aqui, não é legal que se tire muito material, porque ele é fraco nessa região, esse modelo de cabeçote tucho hidráulico, cabeçote tucho mecânico, ele tem 7 milímetros a mais aqui, e então ele é mais reforçado nessa região aí. Bom pessoal, esse é o nosso processo na escolha dos cabeçotes, o que a gente analisa na hora de escolher os cabeçotes, e essa é a nossa parceria com a FT Educations, e vamos fazer mais uns vídeos aí, mostrando agora a parte mesmo da preparação de dutos e coisa e tal, então fiquem ligados aí que a gente vai fazer mais vídeos. E aí